Olá, amigos do canal GeoMaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, para tanto, nós vamos utilizar a super interessante deste mês, a edição 429, julho de 2021, aquela que está nas bancas, onde, na capa, nós temos a reportagem O Inimigo Íntimo sobre o funcionamento do sistema imunológico. Porém, não é isto que nós estamos analisando. Nós estamos analisando uma reportagem muito saborosa do Bruno Vaiano, em um terceiro programa do Que é Feito Pensamento, e nós estamos vendo que as pessoas pensam de forma diferente. Vamos lá para o terceiro programa, as imagens. No espectro de pensamentos possíveis, há um grupo em cuja pele não consigo me imaginar. Os afantásicos são pessoas com o olho da mente cego, incapazes de conjurar imagens dentro da própria cabeça. Essa história começa em 2010, quando Carl Zimmer, um jornalista de ciência que escreve no New York Times, tropeçou no estudo de caso de um paciente conhecido pelas iniciais MX. Em 2005, após uma cirurgia no coração, MX despertou da anestesia, incapaz de simular o sentido da visão dentro da sua cabeça. Peça que ele descreva uma maçã e ele dirá vermelha, casca, reluzente, cabinho verde. Mas isso só é possível porque MX sabe que a maçã tem essas características. Ele não vê a fruta na mente, por mais que se esforce. Zimmer publicou um textinho sobre MX no site Discovery e recebeu mensagens de leitores que se identificaram com esta característica. Repassou todas ao neurologista Adam Zimmer, que conduziu um estudo inicial com 21 pessoas. Hoje, já são mais de 12 mil voluntários que não conseguem visualizar mentalmente aquilo que falam. Um dos voluntários descreveu a condução como tatear o formato de uma maçã no escuro. Escreveu Zimmer no Times. Outro disse que pensava como um rádio. Também há pessoas que são o completo oposto. Os hiperfantásicos, cujos filminhos mentais lembram alucinações de tão vívidos. São pessoas que, ao pensar, ao falar, veem tudo em sua mente como se fosse um filme. Estima-se que 2,6% da população seja hiperfantásica e 0,7% afantásica. Algumas estimativas falam em 3%, praticamente a mesma proporção entre os que não conseguem imaginar o que falam e aqueles que veem um filme de tão dinâmico que é aquilo que quando falam, que quando pensam. Um dos 21 voluntários originais montou um site o afantasia.com que serve de hub para quem suspeita ser afantásico. Lá há um quiz que você pode fazer caso entenda um pouquinho de inglês. As perguntas fazem o entrevistado pensar sobre a nitidez de suas imagens mentais. Feche os olhos e visualize um pôr do sol, um cavalo ou um hambúrguer. Você vê só uma silhueta? Vê um borrão? Ou surge uma foto clara? As cores são vivas ou opacas? De 150 mil pessoas que já completaram o teste, 20 mil estão na ponta apagada do espectro, mesmo que não tenha a imaginação completamente cega. Da mesma forma que Ferney Haug usa ressonâncias para estudar o discurso interior, Zeman desenvolveu alguns jeitos de confirmar os relatos dos afantásicos. Por exemplo, nossas pupilas se contraem automaticamente quando se deparam com um objeto brilhante. Se uma pessoa com imagens mentais vívidas imagina, por exemplo, um triângulo branco, é possível observar uma mudança em seus olhos, como se houvesse, de fato, uma forma reluzente na sua frente. Ela pensa, visualiza, seu olho reage, como se estivesse vendo o objeto de fato. No gráfico ao lado, explicamos outro tipo de teste com o mesmo objetivo. Aqui está o gráfico. Posteriormente, nós vamos, então, comentá-lo. A consciência. Não dá para escrever um texto sobre a voz da consciência ou a ausência dela. Sem citar o psicólogo soviético, também grande educador, Levi Vygotsky, pioneiro dessa área. Para ele, os bebês começam a usar a linguagem apenas socialmente. Depois percebem que são capazes de conversar consigo mesmos sem um interlocutor. E aí fazem isso o tempo todo. Por fim, há um terceiro estágio no qual o bebê nota ser capaz de falar as palavras dentro da própria cabeça, sem enunciá-las. E assim nasce o discurso interior, bem como o controle sobre as faculdades cerebrais. Fernie Haug propõe um quarto estágio, um momento em que o discurso de tão internalizado se torna taquigráfico, condensado. Falamos apenas as palavras-chave em vez de frases inteiras. Dessa forma, aceleramos o pensamento e ficamos cada vez mais donos de um pensamento abstrato. Também há evidências de que o monólogo interior corre um ritmo de milhares de palavras por minuto, contra a cerca de 130 palavras por minuto da fala comum. Por isso, o pensar é muito mais rápido que o falar. O fluxo de consciência é um áudio de WhatsApp acelerado no talo, um eminem sem rima. Existe uma hipótese chamada Global Workspace, espaço de trabalho global, que explica a consciência humana como a tela de um computador. Pense assim, uma CPU de computador roda muita coisa em paralelo, a maioria em segundo plano. o monitor só exibe um ou dois dos vários programas abertos e alguns softwares trabalham só nos bastidores invisíveis para nós. Por isso, quando nós ligamos o computador e ele tem muitos programas, ele leva um certo tempo para liberar o funcionamento daquilo que nós estamos pretendendo. E mesmo assim, às vezes, ele dá uma travadinha, porque ele está processando outras informações em paralelo. Nosso cérebro é parecido. Você respira, bate o coração, libera hormônios, caminha sem tropeçar e não nota nada disso. É que o nosso fluxo de consciência é serial e não paralelo. Prestamos atenção em uma coisa de cada vez, mesmo que várias aconteçam simultaneamente. Fernie Hall acredita que nossa vozinha interior seja uma parte importante desse holofote interno, que ilumina um foco de atenção. Ela teria evoluído porque é uma maneira eficaz de organizar pensamentos complexos e guiar nossas ações. Um fio que une a mente dispersa. É óbvio que a linguagem é uma ferramenta para pensar, mas também é óbvio que ela não é a única. Estudos, como os que narramos ao longo desta matéria, mostram que pensamos de muitas formas. Testes de QI são repletos de tarefas que envolvem, por exemplo, a rotação de formas geométricas no nosso teatro mental. E todo mundo conhece a sensação de ter uma palavra na ponta da língua. Exemplo claro da capacidade de pensar sobre um conceito na ausência do som que se refere a ela. Nossa mente não é feita só de coisas que podemos ver ou nomear. O esforço de explicar o que se passa na nossa cabeça e não conseguir é um velho conhecido da civilização. Se livros, músicas e quadros são escritos, compostas e pintados, é porque cada um de nós sabe que não existe uma sequência de palavras, som ou imagens capazes de descrever exatamente o que sentimos. O mistério do que acontece dentro das nossas mentes é desconfortável, mas também a força por trás das coisas mais bonitas que fazemos. Claro, então, que nós estamos cada vez mais se esforçando e a reportagem deixa isto muito claro para entender o nosso pensamento, o que ele é capaz de produzir, como ele funciona e como pensamos de formas diferentes. e isso pode ter aplicações muito variadas no futuro. Mas, ao longo da existência do nosso canal, nós vamos falando um pouco mais dessas ideias com vocês. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os vejo oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Tchau, pessoal!